Conhece tão famosa, agora a gente não tem como não falar sobre a inteligência artificial porque já é uma realidade, já faz parte das nossas vidas e realmente temos uma declaração do Banco Central Europeu dizendo que ela ameaça sim a questão do mercado de trabalho, mas segundo o Banco Central Europeu não os empregos, segundo eles os empregos vão continuar garantidos, no entanto as remunerações não devem continuar sendo as mesmas, é isso mesmo? Exatamente, como muitos esperculam, acham que a inteligência artificial veio para tomar o desemprego, mas o Banco Central Europeu disse que ao contrário, ela vai ameaçar os salários Uma das maiores preocupações relacionadas ao avanço da inteligência artificial é a possibilidade de que uma grande quantidade de emprego simplesmente desapareça de todo o mundo A popularização da inteligência artificial tem gerado novos postos de trabalho, o problema é que a tecnologia não está aumentando os salários pagos para os funcionários de acordo com um documento divulgado pelo Banco Central Europeu O levantamento analisou dados de 16 países da Europa e concluiu que a parcela de emprego dos setores expostos à inteligência artificial aumentou, mas os salários estão cada vez mais diminuindo Ou seja, ela vem para, a gente inclusive já trouxe essa discussão aqui em algumas conversas com o Roger, de que ela vem para se somar ao mercado de trabalho Acelerando alguns processos que antes levavam dias, meses, agora questão de segundos a inteligência artificial consegue resolver e que não vai substituir os profissionais No entanto, deve haver essa diferenciação aí na remuneração, nos salários dos profissionais, haja vista que eles vão ter esse suporte que vai facilitar, que vai acelerar processos Por isso que vai, inclusive, trazer uma maior entrega de resultados, que é tão cobrado pelas empresas, que é tão objetivo, é a meta de muitas empresas Essa questão da entrega dos resultados, a entrega de um trabalho bem feito, de qualidade, em relatórios, enfim, o que quer que seja, projetos E, de acordo com essa previsão do Banco Central Europeu, a inteligência artificial pode sim ameaçar a questão desses salários É totalmente diferente lá da Europa, eu estava lendo uma pesquisa recentemente, mostrou que aqui na América Latina As empresas estão procurando profissionais que tenham experiência, tenham conhecimento de inteligência artificial E estão pagando 64% a mais do salário para esses profissionais que têm essa habilidade, né, de estar mexendo nessas inteligências artificial Então, se você procura emprego na área, é nada melhor do que se especializar nesse novo mercado que é a inteligência artificial Valde Lúcio É isso mesmo, obrigado Roger pela sua participação de hoje, a gente aguarda aqui amanhã, trazendo mais destaques aí do mundo da tecnologia Eu que agradeço, mais informações, acesse o MeioNorte.com Tá aí, então, 8 horas e 49 minutos, a gente segue com o Notícias da Boa